Aaaah! Vamos lá!! Nós que viramos privada!! Piu! Piu! Piu, Piu! 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 Ah, e... e tu filma, privada! E o dedinho da escada! O... O que?! Olá, Minion! Uau, você matou meus dedinhos! Rega, eu sou de Elson. Na panela, toma, toma. Calma, não deu na Japiaca não, vamos aqui para a mãe, vamos para a mãe, ok, lá que cai e rebola, vamos, 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 da escola, vamos, que cai e rebola, vamos, da escola, por lá que cai, vamos, vamos ganhar gente.